Música Nascianta tem o midi, que o geão ta te comendo Nascianta tem o midi, que o midi ta te comendo Eu to sabendo, eu to sabendo Chuta dando a xereca pros garoto do momento Eu tô sabendo, eu tô sabendo Tu tá dando a xereca pro xaroto do momento Muito louca de bailinha, tu vem no aquecimento Um balinho do 8x2, tu mostra o seu talento Desce prendendo, desce prendendo, desce prendendo O cheiro solta o pontinho e tu faz o movimento Desce prendendo, desce prendendo, desce prendendo O beat solta o pontinho e tu faz o movimento Desce prendendo, reveillon, tá desfouço As novinha tão de velha, elas brotam Noito doce, doida da paz da xereca O Jean que não é bobo, o Didi que não é bobo Vai trocando na piranha, muito legal, seu de bobo O Dodi que não é bobo, o DG que não é bobo Vai trocando na piranha, muito legal, seu de bobo É o P que tem o menor, é assim que a gente lança Nós toquei as vagabunda, nós também quei as piranha Vem pro baile no outro doido, é só tu subir no corpo O Jean, tu perceber, é ele que tá tocando Convoca suas amigas, convoca suas colega Mela, 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 mela Tchá xereca, mela, 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 mela Oi, mela, ela, gerante ganhou colher e vai te curter a vela Gerante ganhou colher e vai te curter a vela Mostra que tu represento, mostra que é dançarina Mostra que tu represento, mostra que é dançarina Nessa bundinha, você na calcinha Nessa bundinha, você na calcinha Vai descendo na mão, joelho, empina a bunda jogando com os pia Nessa bundinha, nessa bundinha, nessa bundinha, você na calcinha Na movimentação, na movimentação purinha Na movimentação, na movimentação purinha